O que aconteceu comigo? Eu não lembro de nada. Eu acho que, quando eu entrei nessa casa, eu me tornei alguém diferente. Não pode ser. Droga! A bruxinha Ravena deve ter feito uma maldição em mim! Ai meu Deus, uma maldição não, uma bênção, né? Ai meu Deus, oxi. Não, não brinca com isso. Eu vou ter que ir embora daqui. Aqui, vou sair daqui logo, porque é melhor do que eu arrumar outras besteiras. Tomara que a Ravena Bruxinha não brote. Uhul, yes! Nossa, o Homem-Aranha está muito bem... Ah! O Homem-Aranha está feliz de novo. E hoje essa aventura vai ser super divertida. É, eu fiquei sabendo. Ai, beleza. Bom, vou parar aqui no acostamento, porque eu acho que o pneu da minha moto quebrou. Aqui. Ai! Hã? Nossa! Bruxa Ravena? Ah! Seu írra! Eu estou aqui para acabar com a sua raça! Calma, calma Ravena. Eu fiquei sabendo que eu vou ter que... Ah, já sei. Invadir a sua casa, vou chamar o Mutano. Ah, o quê? Nada, 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 nada. Eu estava falando comigo mesmo, sozinho. Oxi. Olha aqui, já me mostra o dedo. Olha só, minha aranha. Estou aqui, o pneu da minha moto furou e eu preciso da sua ajuda. Preciso da minha ajuda? Tchau. Tchau. Não! Não! Otária! Yes! Eu não estou nem aí para isso! Uhul! Não, 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 não! Tchau, Ravena! Uhul! Não, não, não! Uhul! Não, não, não! Não, não, não! Não! Não vai nada! Ah! Veio uma perseguição, bruxinho! Duvido! Uhul! Trouxa! Trouxa! Foi a atropelation! Otária! Isso! Não pode ser! Tô com a cabeça gostada! Droga, 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 droga! Não, não pode ser! O que é você? Para de me enganar, mano! Yeah! Ah! Calma! Agora, eu te engano! Droga, droga, droga! Corre a minha aranha! Corre a minha aranha! Você está maluca! Uhul! Ah! Já sei, já sei! Bruxinha, tem alguma coisa de errado com você! Você não é assim! Claro que eu sou! Eu sou assim, ó! Não é! Ah, só falta você ir embora agora! Não, não! Volte aqui! Fique aqui comigo! Não, não! Peguei a minha moto! Hã? Peguei a minha moto! Estou fora de olho! Não, volte aqui! Ih! Vai embora para o inferno! Ai, droga! Tem alguma coisa de errado com a bruxinha Ravena! E o Homem-Aranha vai ter que descobrir! Sim! Eu vou ter que descobrir mesmo! E para isso, eu vou pedir a ajuda do meu grande amigo Mutano! Ai! Tá! Vou ter que ligar para ele agora! Ele é um... 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 Mano do sul! Ele é sulista! Então, eu vou ligar aqui para ele! Olha! Alô, Mutaninho! Fala para mim, pai! Olá! Estou tomando leite quente! Ah, é? Uhum! Mutano... Vai com o pincha! O Mutano quer... Quer saber o que você está querendo fazer com o Mutano! Ô, Mutano! Faz um favor para o meu aranha, Mutano! Guri! Ah! Por favor, guri! Fala! 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 Diz o seguinte para mim... Fala! Invade a casa da Ravena Bruxinha e vê o que ela está fazendo no tempo extra dela! Vê! Mas, Flaco! Picho! Adoro a Ravena Bruxinha! Ela ser uma guria muito bonita! Então, é! Vê com o Maurício e com o Canal da Bruxa também, se eles estão de gol com isso! Você invade a casa dela e vê todas as espionagens que ela anda fazendo e tenta curar ela de algum feitiço que algum demônio botou nela! Mas, pai! Eu tenho a cura para essas gatinhas aqui do Rio Grande do Sul! Ah, é? O que vai ter a cura? A cura é um bom litro de leite! Ah, é das facas da Malásia, né? Sim! Acabei de chegar aqui! Opa! Opa! Olha, Mutadinho! E aí? Olha só! Eu vou precisar que você leve o leite quente lá para a casa da Ravena Bruxinha para poder curar ela desse problema! Ah, Mutadinho! O que você quer fazer comigo, Mutadinho? Na verdade, eu quero pegar isso que está no chão! Acho que a Ravena deixou cair! O que? Quer ver? Ela deixou cair, sem certeza! Oxi! Ai! Aqui, ó! Oxi, pegou? Peguei! Era uma coisa que eu... Aqui, ó! Era um bote! Ai! Não pode, não! Para de fumar! Agora vou invadir a casa dela! Leite quente, gostoso! Ai, droga! Tá, pelo menos o Mutano vai invadir a casa da Ravena Bruxinha! Depois eu vou saber de tudo que ela anda fazendo no seu tempo livre e me... E por que ela resolveu me hipnotizar, me transformando em alguém que eu não sou naquela casa! Ai, ai, finalmente eu cheguei na minha casa! Vou poder... Ai! Vou entrar aqui na minha casa! Amara que não tenha ninguém me seguindo, porque eu vou tomar o meu vinho sozinha e vou fazer algumas maldades de bruxa! Ai, que esse vinho, vinho de sangue, é vinho de sangue! Ai, que delícia! Ah, não vi nada! Parece que eu tinha visto um vulto por ali, mas eu acho que não vi, não! Bom, vou sentar aqui na... O que que é isso? Ah, meu? Pode! Vou pegar! Ai, parece que não é nada, não! Sabemos que ela não me viu! Ah, vou espionar esse plano secreto que ela tem! Olha! O meu amigo Demon Gordon trouxe esse... Esse tubão pra mim! Ai! Isso aqui faz muito mal! É... É... Isso aqui é aquele negócio que o turista gosta, é... Isso! É isso mesmo, é isso mesmo, o bruxinho, é isso mesmo! Já sei, é... Chandon não é... Chama... Ah, é um chá aí que eles botam com umas ervas loucas! Hã? 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 Ai, quase que ela me viu, quase que ela me viu, quase que ela me viu, quase que ela me viu! Tinha grama na minha sala? Deixa eu dar uma olhada, viu? Alguma coisa verde, gostam de ver aqui? Tomara que ela não me veja, tomara que ela ache uma grama! Não vou passar na minha cabeça, não vou passar na minha cabeça, não, não, não! Aqui o jardineiro já gramou, ótimo! A grama tá gritando? Ai, ele botou um grama viva! É... Oi, a grama... A grama grita, que coisa boa, adorei! A realismo dessa grama... Hã? Vai crescer um bambu aqui, hã? Hã? Show! Bom, agora eu vou descer pro meu quartel general e eu vou espionar o Homem Aranha... Ai, o mosquito! Ai, eu vou espionar o Homem Aranha e eu vou... Ai! Vai na escada! Eu vou espionar o Homem Aranha e eu vou tacar um feitiço nele! Ótimo, vou entrar aqui... Ok... Eu vou entrar no quarto da Aveninha! Esse é o quarto dos homos! Homos sábios! Ótimo! Agora aqui é a minha bola de crispal! Ai, é que a minha bola de crispal é onde eu faço todas as minhas magias! Chimbalói, chimbaleia, Homem Aranha, viraguei! Yeah! Chimbalí, mas chimalobi! É, meu chimbalói... Ah! Hã? Tem alguém por aqui pela minha casa! Grama? Ou você, grama? Ah, não, 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 Ravena! Era você esse tempo todo, grama? Não, ai, eu sou o gramim, eu sou o mutano, Ravena, eu sou apaixonado... Ai, não tem saída por aqui! Ai, eu tô cega! Graças a Deus! Ela ficou cega! Eu posso passar por ela sem ela me ver! Ah, cadê, cadê, cadê? Tá aqui, ó! Ah! Não, aguento! Não, você não vai me dar o leite da maldade! Eu não vou melhorar da maldição, nunca! Eu não vou melhorar da maldição, não, Ravena! Não! Ela quer me pegar, eu vou embora, eu vou embora! Não, você não vai me dar o leite pra me curar, não, seu imbecil! Nunca você vai conseguir fazer isso, nunca! Vou sair aqui da porta! Tudo isso era um plano pra poder... Volta aqui! Pra aplicar a indição! Eu estou curada! Obrigada, Mutano! Obrigada! Mas peraí, peraí, peraí! Antes nós temos que, se você tiver afim, como eu te curei, me dar um beijo! Você é o homem da minha vida, Mutano! Eu te amo! Obrigado! Vamos colocar! Tchau! Eu vou roubar o seu carro, otário! Não, 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 não! Volta aqui, volta aqui, volta aqui, volta aqui! Tchau! É, galera, eu adorei esse vídeo, foi muito divertido e parece que deu tudo certo! Até a próxima! Sempre respeite seus pais e como muita verdura e legume! Valeu!